Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Zornal do Seminário. Existem informações importantes que a Anaba Timor-Leste ainda acontece durante a semana e a dia. O EMS oferece a Beita Boa Tierra, notícia com a Anaba, ato limita a propagação do Covid-19. Presidente da República, decreta estado de emergência, no nosso colega Sanfone, exícipe Presidente da República, a do forte decisão onde soluciona o impasse político do Timor-Leste. Tua Irmaita vai acompanhar muito. Presidente da República, Francisco Guterres de Olo, decreta estado de emergência, estado de emergência nesse e dura durante fulano idade. A Rússia Lourão, Ruanulores em Olo, fulano neto, Lourão, Ruanulores em Nem, fulano abril. Presidente da República, decreta estado de emergência, Tama Constituição, Fodalan, banheira e a calamidade pública. A decreta Tama Constituição, Fodalan, Ba estado de emergência, banheira e a calamidade pública. A decreta, autoriza São Rússia e o Parlamento Nacional. A Rá Lúdane, a responsabilidade toma. Nuda a Presidente da República. Ato protege Itaniema. Ato lá, Rússia que mora, o coronavírus destrói Itaidaida. Noite nem o povo, oite nem o país. O Silorão, Ruanulores em Março, sábado. A Rú, zero horas, do 26 de abril de 2020. Meia noite. O Timor-Leste, Tama e a estado de emergência. Ato Fodalan, para o governo, Fodalan, não implementa medidas específicas, A Rússia, se limita, que suspende Itaniha direito balo. Itaniha liberdade balo. Garantia balo, nebe a Constituição, foba a cidadão e da ida. No barro todo. Lá, o Sato Halako. Suspende, que limita, Itaniha defende interesse botniu. Mas a povo, né vida. Itaniha vida, itaniha família, né vida. A Rússia, Bacovo Tomac, Ato Simo, me diga, serne. Rodano, co respeito, Nofo apoio, vai equipa, nebe serviço, Macaz, e a terreno. A atividade balo, Sei para, No balo, selo, sei lá, o nafate. Ato garante, itaniha moris, Loro, loron, Governo, bela proíbe reunião ou manifestação, Ca evento social, Limita a circulação, Emanian, No saída deite, Ebe envolve em uma barata, Tamba risco, contagem, O si em uma, vai em uma, Boa-tepebra. Ovo do bem, Timor-Leste. Hoje, A nessa ea tempo, luta a libertação nacional. Ita Timor-Uan, Tem que raten o folhinho a mamalo. Pode assor, itani inimigo, Itani, Macamoras, Covid-19. A moto, Ita tem que for apoio, Vai governo, Pode implementar medidas, Nebe efetivo. Ato antecipa, Vírus, Itani, Labelidade, Babelbeik, Nonone, Protege itani o povo. Ita tem que reforçar governo, O insadete, E a tempo, Nebe deite. E hoje, Parlamento Nacional, Minha autorização, Macau decreta estado de emergência, A todo sinal positivo, Tepebes, Vai tenir solidariedade institucional, E a luta, E da ne, Pode defender, Ita outro, Neu povo. Nós, Humanidade, Toma que nem inimigo. Primeiro-ministro, Ato prevenenão, Se moras, Covid-19, Se fi governotar o Matangrua, Foteou na medidas, Ato funcionário, Nebe halou serviço, La essencial, Pele hela e a uma. Ministro de reforma legislativa, No assunto, Parlamentares, Fidelis Leite, Magalhães, O funcionário estadunidão, Nebe hela e a uma, Tem que contribuir, Se é vulnerável ali, Para a Covid-19, Se é o outro, Hela e a uma, Hala serviço, Se é o outro, Mas tem uma hira, Hela e a uma, Tem que halou esforço, Hela, Ato contribui, Para a igreja, E tenha esforço tomado, Pode lutar, Açor o Covid-19, Nebe ne, Lá ouça, Nesse feriado, Bye bye, Que é, Hela e a uma, Depois, Passear fale vizinho, Passear fale, Estrada, Badalia fale, Entretanto, O encontro, Entre membro, Governo, Nemox, Aprova a proposta, Nabe apresenta, O seu ministro de Justiça, Manuel Cárceres, Rahuaba, Seitaca, Provisória, Atividade e Visita, Para o prisioneiro, Sirá, Jacinta Gonçalves, Aneseito Leite, D.M. Conselho de Ministros, Aprova a resolução, O de garante, Continuidade e distribuição, O fornecimento, Sessã, Essenciais, Alimentação, No medicamentos, Durante tempo crise, No tempo está em emergência. Resolução, Apresenta, O seu ministro, Coordenador do Assunto, Economia e Interino, Fidelis Leite Magalhães, E o Conselho Ministro, Nabe realiza, E o Centro Convenção de Lei. Fidelis Leite Magalhães, Ateten, Governo, Esforço, Se garante, Ligação, Baliur, Lirruz e Aviação, No marítimo, Atua, Segura, Loura e Medicamentos, Emergência. No selouro, Especialista, Sira, Maio, Enriira, Timor-Leste, Precisa. Se o Enriira, Emergência, Cárego, O ensaio, Garante, B, Eletricidade, Ligação, Comunicação, Dallan, O ensaio, Governo, Ele comunica, Leua, O ensaio, Telecom, Se, Te, Eletricade, Telecom, Cel, Leua, Télemovil, Elemóvil, Precisa medidas preventivas, Anticipa, Poderia anticipadamente, Anticipa, Saída, Maaga, Se, Bele, É a contesa, Então, Governo, Estuda medidas, Eletricade, Conselho Ministro, Aprova, Fatacata, Eletricidade, Atore, Medidas, Necessarias, Quando, Tempo, Cresida, com a crise da moça. A sua irmã, eu sei a moça, a sua insabida é apoio e tem a cidadão na empresa na cidadã. Setor privado e cidadão na cidadão e setor privado, ao repito, o filho fala, cidadão e setor privado, durante o tempo de emergência, ele lhe faz a recuperação. Quando ele recupera, fala que se ia, pior, cidadão e setor privado, ele recupera, fala, cidadão e setor privado, ele recupera, fala, cidadão e necessidade básica de cidadão e família e ele incentiva a empresa, setor privado, fala, fala, ele mora, fala, fala, e ela ultrapassa a situação emergência. Enquanto o governo para o Nato apoio setor privado, no cidadão de Sira, durante o tempo de emergência, ele faz a recuperação economia familiar. Jacinda Gonçalves, Ferdi Soares, GMN. Governo Serralo Ulu, aquisição equipamento no Aimoruk para a prevenção ante o equipamento Rodialo Triagem para a COVA-19 Rússia-China, Austrália e Cuba. O senhor ministro e a segunda-anhã aprovou na proposta o Ministério do Negócio Estrangeiro para o pedido de equipamentos no Aimoruk para a prevenção da COVID-19 no Sira, na São Paulo, na Austrália e na Cuba. Do Fidelis Magalhães, o Aimoruk de cura o coronavírus, mas o ajuda a reduzir os sintomas de cirurgia para a paciente com a COVID-19 na Austrália. O Fidelis, nos acrescenta o horário de coronavírus em Serauquia. Entretanto, o ministro de Negócios Estrangeiros, Dionísio Babo Soares Atete, é a parte da coordenação do Embaixada Sina e do Timor-Leste, no Aimor Kiraknes, Seto e Timor-Leste, e na semana de ida, na semana de rua, em Alarão. O governo prevê que o equipamento de Iraknes se usa para tempo e médio prazo. O primeiro-ministro declarou que o testemunha a população de Iraknes, mas o equipamento de Iraknes deve ter um teste de Iraknes? A gente tem uma fase segunda, agora a Ita faz a intervenção, a Ita faz a intervenção, a Ita faz a intervenção de Iraknes e a população de Iraknes e a Ita faz a intervenção de Iraknes. A Ita faz a intervenção de Iraknes e a Ita faz a intervenção de Iraknes e a Ita faz a intervenção de Iraknes. O Parlamento Nacional, o Ministério da Saúde, ato coopera no tal incentivo para a média no segurança de Iraknes. Deputada Elvina Souza, ato declaração, a Ita faz a intervenção de Iraknes e a Ita faz a intervenção de Iraknes e a Ita faz a intervenção de Iraknes. Deputado Luiz Roberto Husibancada, junto a Atete, precisa dignificar jornalistas no segurança de Iraknes e a Ita faz a intervenção 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 de Iraknes e a necessidade de segurança da Cira, defesa da Cira e incluímos a União de São Ciro. O que não acontece é a segunda vez, é o Timor. Luiz Roberto Moçapela, a segurança da Cira, a controla da Cidadão Cira, neve Tamasai, Rússia, ponto de entrada da Cira, lhe lhe o fronteira terrestre, não evita a Covid-19. Celestina Teles, Helio Gaio, Ziamen. Primeiro-ministro, o subacargo-chefia, a mídia Cira, ato a segura condição jornalista Cira, banheira halo, cobertura e a situação Covid-19. Sexta semana, o palácio presidencial. Primeiro-ministro, o subacargo-chefia, a consideração máximo de serviços jornalistas e a situação do coronavírus, a mídia, a mão de sua contribuição, onde divulga a informação do público. No início do governo, o subacargo-chefia, o subacargo-chefia, o subacargo-chefia, o subacargo-chefia, o subacargo-chefia, o subacargo-chefia. O que é sensacional é que há um pânico, há um desorientado, há um problema. Primeiro-ministro Tauru Matangruagmos acrescenta que o governo se rala esforço roto onde contribuímos para o serviço jornalista siraniano. Lolita Cabral, Teito Livio, Díamén. Mas que a Presidente da República decreta estado de emergência, o líder político, o membro do governo, o deputado Sira, tem que continuar a serviço. O deputado bancado PD Mariano Assanami Sabino, a declaração e a intervenção do Parlamento Nacional, a discussão na votação nominal, onde a aprova não autoriza estado de emergência. O representante povo informa que o presidente da República decreta estado de emergência, o líder político, o membro do governo, o deputado Sira, tem que isolar, mas a situação precisa ter que ir ao apoio humanitário para a comunidade. Mantenham o serviço e o povo para o turma, o turma calma, o tabela, o bala, o maio, e o saí da Sira precisa, a gente tem que definir uma ajuda e tal de população, uma caia, mais ou menos, 300 ou 400 mil, a gente coloca e o ensama, a gente atende para a cidade. Mas pronto, nem quando a situação está mal, estou gravando. O Parlamento Nacional aprova, não autoriza estado de emergência, o presidente da República, lhe o voto nominal com unanimidade, mas bem o deputado bancado PD Adriano do Nascimento, ausente e a plenária. Celestina Teles, Elio Gaiu, Zémen. O líder nacional que é relacionado no Guzmão, apela a comunidade roto, ato a bela e o movimento e a área do Centro Saúde de Veracruz, que é paciente positivo com a covid-19, isolar ela e o Centro Saúde refere. A população vai bem, mas consulta. Clínica? Veracruz. Veracruz, La Liga Maion. Também, hãne o fato de ter o tratamento do coronavírus. Hãne, hãne, há paciente positivo. Obrigado. 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 Estudando no Cidadão Hiraknabemak Fila, Rússia e Nação, Indonésia, Singapura, na fronteira da Downé, Reléria Carantina e Hotel Novo Horizonte, Ramoto Gualo, Nuluresin, no Hotel Audien Ramoto Gnei, Nuluresin, Gasparinha de Souza, Ferdi Soares, Jemén. Pentele preparado, atufou a segurança durante a história de emergência, ou dela autoriza o movimento da comunidade e a fato em público. Comissário Faustino da Costa Rato Assunto, Nia Rafaim, informa o serviço PNTL, Nian, o chefe de Estado, inclui a atualiza a preparação PNTL com a segurança durante a história de emergência. Comandante-geral PNTL informa que a gente tem que implementar a história de emergência, também apelar a sociedade roto atulabele ao movimento Sirene Bela Necessário. O movimento Sirene Bela Necessário é uma necessidade básica PNTL se autoriza. Sem pintéle preparado, por exemplo, se Напр A CIDADE NO BRASIL 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 E a equipe cobertura, ZMN. Ministra da Saúde Interina, se a votação rigorosa, o cidadão de Bela Coelho cumpre a quarentena foi em fila dos estrangeiros. Ele é dos Reis Amaral Atol e a Hira Gne foi em ala o lançamento do primeiro pedra do Laboratório em Batista de Coronavírus Nyang e do Laboratório Nacional de Saúde quarta-semana. A ministra da Saúde Interina e o russo tem que cooperar no contribuir com a prevenção do coronavírus e o vírus devem dar-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Agora, deputada Sira, deputado Sira, o governo de Bela Coelho cumpre a quarentena e o governo de Bela Coelho cumpre a quarentena e a fato de que o governo decidiu ou não retém a companhia do Ministério da Saúde. Deputados de Bela Coelho e a Organização da Saúde Mundial da União de Bela Coelho cumpre a quarentena que o infectado ou não o vírus refere no ramo de Bela Coelho cumpre a quarentena e que o governo de Bela Coelho cumpre a quarentena lei de gestão financeira o caráter urgencia. O Parlamento Nacional e o Rússi Plenário e a quarta lorna do anulores de Lima foi em março a aprova a proposta terceira alteração lei de gestão financeira o voto-se a favor do anulores de Ida contra do anulores de Tolo onde não é lei de Ferela Passa. A foi em votação o presidente do Parlamento Nacional Arrao Noia Marral-Hatetem mas que a proposta terceira alteração lei de gestão financeira não apresenta o caráter urgencia na lei e a votação lá hoje lei de Ferela Passa mas perceba o processo normal baixa e a comissão se o processo fala a audiência ou de ralo fala o relatório para ser a gente fala a plenária para o debate. A continuação se a não fazer a lei de que está mais o Parlamento só quando a votação e a generalidade a aprova que foi em lei para ou e a final global matá-la a prova para ganhamos a obelha partida. Entretanto a votação no deputado do Partido Democrático Adriano do Nascimento foi voto a favor da proposta terceira alteração lei de gestão financeira no deputado Rússi PLP Sabino Soares Guntur ausente Celestina Teles Helio Gaio Ziemén Semana em Parlamento Nacional se discute e não aprova pedir urgência para levantamento o São Rússi fundo petrolífero Assunto Nehatu se deputada comissão C atual vice-presidente do Parlamento Nacional Maria Angelina Sarmento da jornalista Cira sexta semana Deputada PLP afirma discussão pedido levantamento extraordinário se rentou segunda semana uma cloriba plenária da comissão que trata o assunto de finanças públicas precisa preparar relatório para ser técnica a audiência do Ministério de Finanças no Banco Central A Comissão C tem que ralar a audiência do Ministério das Finanças 250 milhões necessidade a aloca para a categoria ceda-ceda e nós o ensame ajuda reforço para o cofre do Estado e o serviço para combater o coronavírus e nós respondem para calamidade e desastres naturais que enfrentam a agenda Nebemac aprovada e a Comissão C hoje a audiência e depois a Comissão C elabora relatório e parecer que se audiência ou entidade Ruanê depois segunda-feira da Dersan a Comissão C se rala aprovação para o relatório e parecer e a Fale Locraic e a plenária e a plenária Nebem deputado Cira C aprova pedido levantamento desse fundo petrolífero e a generalidade na especialidade Além da primeira vice-presidente do Parlamento Nacional Nebemac sublinha o Parlamento Nacional prolonga o estado emergência e o caso o Covid se não recencia se agrave lutando o Parlamento Nacional quinta-semana no decreto chefe de estado e a sexta semana no estado emergência se não 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 entretanto o vírus Covid não recencia no China e a cidade Wuhan não transmitem que espalha na banação quase atos rua não é infectado atos lima recém e é mal o rio rio do a nulo resenhar, mas que a convida. Mas que não é maioria dos pacientes que o Covid já não resencia, quase riam atos e daliu, mas consegue recuperar onde os moradores referem. Fátima Pereira, Elugayo, Zémen. Presidente da colegação FON, Kaira Leixanone Guzmão, considera a decisão da República da colegação FON, Cleur Liu. Kaira Leixanone Guzmão, foi a declaração de a conferência imprensa e a sede de CNRT, bairro dos Grilhos de Lê. Líder nacional, considera a decisão da República da colegação FON, Cleur Liu. A me completa de requisitos jurídicos, a liga-me a chamada Luana, a liga-me a dirá. Presidente da República, em competência, com uma honra no silêncio, a meia-santo e a meia-né. A liga-me a fé. Dissolve o Parlamento Nacional. E a situação, não é bem? E a crise institucional grave, não é bem? Na Rússia informa o governo que aprova da Orçamento Geral do Estado, não é? E a período, não é o que lhe o loron é nulo. E a Constituição, não é? Kaira Leia-Governo, e a lhe o loron é nulo. Ou Kaira Leia-Orçamento Geral do Estado, e a lhe o loron é nulo. E a lhe o loron é nulo. O oitavo governo constitucional que direta na lhe a competência, a lhe o loron é nulo. Para o parlamento nacional, Eu nunca falo em propostas, altera a língua para a parlamentaria de missionário, nem a competência. Eu nunca falo em propostas, altera a língua para a parlamentaria de missionários, nem a competência. Eu nunca falo em propostas, nem a competência. Eu nunca falo em propostas, altera a língua para a parlamentaria de missionários, nem a competência. Eu nunca falo em propostas, altera a língua para a parlamentaria de missionários, nem a competência. Eu nunca falo em propostas, nem a competência. Eu nunca falo em propostas, altera a língua para a parlamentaria de missionários, nem a competência. Eu nunca falo em propostas, altera a língua para a parlamentaria de missionários. Eu nunca falo em propostas, altera a língua para a parlamentaria de missionários, nem a competência. Eu nunca falo em propostas, altera a língua para a parlamentaria de missionários, nem a competência. Eu nunca falo em propostas, altera a língua para a política. Eu nunca falo em propostas, altera a língua para a parlamentaria de missionários, nem a competência. Eu nunca falo em propostas, nem a competência. Obrigado, Paulo. O presidente do Parlamento Nacional é o presidente do Parlamento Nacional. O presidente do Parlamento Nacional é o presidente do Parlamento Nacional. Além de portavoz ANPFON, António da Consensão Kalohangateteng, declaração de essa opinião de cada rueda no dar interesse em Mospa Atu Ucum. Kalohang afirma que o exige poder, mas a situação no tempo que exige a reta com a decisão para o Chefe do Estado. Também o problema rai-laram aumenta o bebê e calor grava-lhe-lhe-tang. O presidente do Parlamento Nacional é o presidente do Parlamento Nacional. O presidente do Parlamento Nacional é o presidente do Parlamento Nacional. O presidente do Parlamento Nacional é o presidente do Parlamento Nacional. Assunto ne declara o vice-chefe bancada Fretilin, Francisco Miranda Branco, li voce conferência e imprensa e a Parlamento Nacional quarta-semana. Deputado Fretilin, o presidente do Parlamento Nacional é o presidente do Partido CNRT, Caírala Xanana Guzmão, que responde lá no tribunal em relação ao caso Kalistro Gonçaga, que foi embeleforma o governo. Além de deputado, a posição no nosso parlamento Nacional é o presidente do Parlamento Nacional, que assaiou na imunidade do chefe bancada PD, António da Consensão Kalohangateng. O presidente do Parlamento Nacional é o presidente do Parlamento Nacional, e agora há tempo da investigação. O tribunal, a minha Rousseau, o respeito ao tomamento das instituições judiciais, A gente começou a cumprir a situação e a conclusão do Tribunal Superior de Recursos. A minha noite, eu tenho que falar de dia com a gente, porque eu tenho que falar de mérito, e caso eu tenha sido processado, eu tenho que falar de mérito do primeiro-ministro. E o porta-voz António Cozizão, nós, a minha cara que exige para o Parlamento Nacional, atuaçando a imunidade, também pedindo ao Tribunal em maio, no dia 13 de março, estou em Lóron, se dá uma imunidade. Então, a minha cidade vai ser uma imunidade. A sua imunidade vai ser uma imunidade. A tamba assunto, o porta-voz ANP, deputado António da Consensão, afirma que a pronúncia o assunto no Tribunal, que é competência, os partidos maluco que não se interessam, que politizam a situação. A minha cidade, nem a sua pronúncia é o partido, não devemos não se interessar, nem o Tribunal, que é competência. Nem o presidente da República, que é competência, todos que votam. Não tem competência para votar. A minha orientação é em, e eu, a sua representação é a nossa seta. Se a gente não se interessar a nossa seta, depois que o Tribunal, que não se interessar, não devemos pagar. A sua bancada foi, mas não devemos dar e custo de justo, não devemos pagar, nem se interessar. Não devemos pagar. Se eu precisar deixar a taxa, eu tenho pedido voluntário, sempre russo, para o tribunal, na rua, que eu nunca vou fazer. E eu responsabilizo também o que nós temos que fazer. Antes de que eu tenha consciência, eu tenho pedido na rua para o tribunal, mas caso sou a força e a boca, eu tenho que me informar caso refere a absolvete. Fátima Pereira, Elugayo, Zemen. Lousa Balong e a capital de Ilha, Ruta, que se rende atividade de negocio, a Fui Vice-Ministra da Saúde declara COVID-19 positivo em Timor-Leste. Relacionou a informação do Bfosai, Ruta, Vice-Ministra da Saúde e a Semana Couto, na BHT tem COVID-19 positivo em Timor-Leste. Há a comunidade pânico no atividade e a capital de Ilha, mas começa menos, inclui Lousa no supermercado Balong e a capital de Limões, Ruta, que se rende atividade de negocio. Mas bem, e a Lousa no supermercado Balong, continua a atividade de negocio onde foi atendimento para o comprador Cira. Diretora da Direção Nacional de Regulação, Comércio e Proteção de Consumidores, Manuela da Silva Tilman Hadete. Lousa Balong, Ruta, que se rende atividade de negocio, tem batalha com a situação COVID-19. Na B. Orasne, estamos na Inretimor. A Cira Taca Loja, talvez, já nem os filhos falam a ser nem an. A Balong, talvez, lá corre a ralão de atendimento, quando ralão de atendimento, quer dizer que o movimento é para a barra com a limão. Então, talvez, nós se a B. Orasne, não se a B. Orasne, não se a B. Orasne. E a Balong, talvez, a Cira Limão preçam a barra com a limão. Então, a Efez, a Polícia, a Cira Pesic, tumba, mas, provisoriamente, talvez, a Ruta Taca Sernia, movimento de negocio. Lousa, no supermercado, irak nebe a Ruta, a Cacernia, atividade de negocio, uma canessan, e a Becora, Audien, Fatohada, Barri Pite, Kumoro, Raikoto, no Tassitolo, inclui negociantes, Sira, nebe Fan Roupa, Obraranha e Mutin, no Ponte 3, Mostaca. Enquanto, e a Sábado, Semana Coto, liru-se conferência e imprensa. Ministério de Saúde, declara cidadão ida, e a Timor-Leste, positivo COVID-19. Felicitas porzes, Joannicko Pinto, XGEMEN. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste continua a ralo contato com o importador Israel Arran autocontínuo e importa a necessidade básica. Relaciona com o coronavírus, nebeza e preocupação mundial, inclui Timor-Leste, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste, Oscar Lima Hateten, Sira, neaparte, continua a contato com o investor Sira e Timor-Leste, onde importan a fatensação, mas Timor-Leste, liru necessidade básica. Além de nemos Oscar Lima, o negociante Sira, nebema caro negocio, a tua continua atividade de negocio, não é o impacto do consumidor Sira. Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste, Oscar Lima, baseia em Ianec na fatensação, com a quarta semana. e a fase de generalidade e a parlamento nacional, incluímos o coronavírus, operarão na Rússia Covid-19, se anulou recense a Né. Gasparina de Souza, Jacinto Fuka, Ziemén. Servi e Pê, a limitação do investidor Sira, nebe atual investimento, e a Rai Laran, atua evita a Covid-19. A foi o governo do Rio-Rússia, o Ministério da Saúde, anuncia teste do laboratório, e a sábado, lorando o anulou recém ida, Timor-Leste, e o caso positivo do coronavírus. Relaciona a situação, o serviço resiste a verificação empresarial, o Instituto Público, Servi, limita a resistição empresarial, a Sira, e a Rai Laraná, atua o investimento, e a Timor-Leste, no eber, à prevenção, ooupa surto do coronavírus. Diretor Executivo, Servi, Ipe, Florencio Sanzas, Bazia Miene, e Aniak Nalfatin, hudilaram sexta semana. Limita a gente, a semana que a gente, serve a gente, e a gente, e a gente, normalmente, a gente, a gente, a gente, a gente, e a gente, a gente, a gente. O diretor da situação política inclui coronavírus, companhia Hito Nbemakato, o diretor da situação política inclui coronavírus, companhia Hito Nbemakato, o diretor da situação política inclui coronavírus, companhia Hito Nbemakato, o diretor da situação política inclui coronavírus, companhia Hito Nbemakato, a situation política trouxe face 대ocaticческих barakat, o diretor da situação política inclui coronavírus, companHia Hito Nbemakato, Sucutolo, na Secretaria da Proteção Civil, suspende provisório apoio emergência para a vítima em um da São Sira, a Makanê-San, Sucubecora, Caicoli e Nomas Carinhas. Alexandrinho, que é a vítima em um da São Sira e a Sucutolo, a paciência não compreende a suspensão apoio emergência, e a proteção civil se busca mais prevenção com a Covid-19, a necessidade de material para a equipa de Tumbo e a Faisa-San. Tali Datam, que é a situação de rua, que é a situação de inundação, situação de coronavírus, que é a situação de coronavírus, que é a cidade de Tumbo e a Faisa-San. Hoje, a gente não suspende o serviço de Tumbo e a Faisa-San, que é a equipamento que coordena o Ministério da Saúde para retornar equipamentos de proteção para a equipa de Tumbo e a Sira. Então, a gente não vai levar, continuar o apoio para a população que é afetada por desastres. Também, a gente não vai levar, se a Sucutolo, Sucubecora, Caicoli ou Mascarinas. Lá, hoje, a gente não vai levar a emergência. Continua, estamos arredados completamente. Mas, a gente não vai me suspender, então vai ligar a situação de coronavírus. Tua idade das vítimas de inundação na Bérezista e a Secretaria de Estado de Proteção Civil, Família Rihon-Hatresim, que é afetada em inundação, e a família Rihon-Hatresim, que é um apoio para a emergência, e a família Rihon-Hatresim, que é um apoio para a emergência. Felicitas Borges, Joanico Pinto, Xiemen. A gente não vai levar a emergência, mas não vai levar a emergência. A gente não vai levar a emergência. O que nós levamos em como se faz a gente entender? Nós chegamos a fazer um ajo com seus primos. Nós nos conhecemos. Nós conseguimos fazer um ajo com um ajo. Para nós, nós vamos nos salvar. Depois, nós vamos fazer um o meu pai. Se o meu pai, eu fui lá para twitter. O meu pai foi sobre a gente. Nós levamos em como se faz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL